Bom, apareceu isso aqui pessoal, assim que eu cliquei, assim que eu terminei de baixar e instalar, apareceu a ponte do bug do Android está ligada, por favor, desabilite antes de continuar com o aplicativo. Nesse caso pessoal, caso você depare com esse erro, você vai fazer o seguinte, você pode fechar aqui o aplicativo, vai clicar aqui nas configurações, vai rolar a página, e aqui em sobre o telefone você vai clicar para liberar aí o modo desenvolvedor, para isso você vai clicar aqui no número da versão, vai clicar até liberar, clica sete vezes até liberar o modo desenvolvedor, depois você vai voltar aqui, vai clicar aqui, modo desenvolvedor, programador, está no mesmo, vai clicar nessa opção, e vai aqui, se essa opção estiver habilitada, depuração USB, você vai desabilitar, ok? Depois pode fechar aqui, clicar lá no aplicativo agora que você baixou, do Girabank. E prontinho, agora você consegue fazer aí, abrir a sua conta no banco Girabank do Carlinhos Maia. Fone de ouvido Bluetooth universal com case recarregável, com ótimo custo-benefício, durável, moderno, super compacto, tecnológico, com qualidade no som e acabamento, existe com todos esses adjetivos? Sim, acesse o primeiro link na descrição e adquira o seu também. Bom, tem um canal aí, onde eu reajo aí, o futebol, o GSC Flach X, eu reajo não só jogos do Flamengo, mas também jogos de outros times, então clique também e se inscreva, pra você que gosta de futebol aí, participe, tá? Faça parte lá do canal GSC Flach X também, e do canal GSC Tutus. Fechou, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo, muito obrigado por ser até aqui, valeu! Tchau, tchau, tchau!